Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Apoio. Opa! Chega mais, vamos nessa! Tudo isso e muito mais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Está começando o nosso Pulseira de Prata desta quarta-feira, dia 20 de abril. E aí, como é que você está? Tudo bom? Que bom saber que você está no meio de nós. Que bom saber que você está aí juntinho comigo. Vamos nessa, porque eu quero te fazer companhia nesta quarta-feira com cara de sexta, né? Quarta com cara de sexta. Vem mais um feriadão aí. Então, ó, você que está acompanhando a gente, você já sabe, né? Coloca mais água no feijão. Dona de casa, coloca mais mistura no prato, porque eu quero almoçar juntinho com você hoje. Vem comigo, porque a partir de agora, eu quem comando esta bagaça, levando a você muita informação do setor policial, tá bom? E claro que você pode participar conosco, bebê. Manda o seu zap. Bota o zap. O que foi, diretor? Não, desculpa, não sou o comando não. É o senhor. Perdão, perdão, perdão. Posso continuar, diretor? Ah, então tá bom. Muito obrigado. Tá aqui, ó, 992732760 pra você participar com a gente. Você que tá na sua casa, né? Tá aí, com o pezão no sofá pra cima. Já pega, aproveita, faz aquela selfie, manda pra mim aqui, ó. 992732760. E você que está aí no Facebook, de bobeira, já acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Tá aqui as redes sociais. Cadê, Matoezinho? Aí, ó, Cultura TVC, JP News, MS. Vem comigo, vem comigo, porque o Pulseira tá no ar. E, gente, hoje o Pulseira está imperdível. Tem muita operação rolando. E, olha, vou dizer pra você, mais um feriadão que chega. E, ó, mais uma vez, a polícia trabalhando muito, muito, muito. E por falar em polícia, a gente começa trazendo um acidente que foi registrado na rodovia BR-262, na rotatória ali, entre o aterro da ponte sobre o Rio Paraná, um caminhão acabou tombando ali no local. Olha a imagem, olha que impressionante o caminhão tombado aí. Gente, que perigo, hein? Que perigo. Daqui a pouquinho você vai saber onde foi isso e você vai saber mais detalhes disso. Também, ó, uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar pra combater o comércio de arma de fogo prendeu três comerciantes em Paranaíba. Tá aí, ó, armas, munições foram apreendidas. Lá em Paranaíba, agora, o pessoal tá, ao invés de vender calçado, ao invés de vender roupa, eles estão vendendo, é arma, é munição. Tá aí, já, já a gente traz essa informação pra você. E a Polícia Rodoviária Federal vai dar início a mais uma operação neste feriadão prolongado. É a operação Tiradentes. Já, já, você vai saber como vai funcionar essa operação nas BRs aqui na região de Três da Aguas. Tudo isso e muito mais pra você a partir de agora no nosso pulseiro de prata. Ei, bebê, ei, ei, pega a cadeira, arrasta a cadeira. Vamos juntos, porque até uma hora eu te faço companhia girando todo o setor policial de Três da Aguas e toda a nossa região, tá? Vamos começar o nosso programa de hoje. Olha, a gente começa o pulseiro de hoje trazendo uma imagem de um ciclista. Ele acabou caindo com a bicicleta e um bueiro. O bueiro, esse bueiro aqui que é conhecido como boca de drão, tá? O que chamou a atenção é que esse tombo acabou ganhando repercussão nacional. O vídeo acabou virando um meme nas redes sociais, mas as cenas mostram também o perigo que cada um de nós estamos submetidos. E que apesar das piadas que aconteceu, que virou meme, o acidente poderia ter sido grave. O Alfredo Neto chega trazendo as informações, põe na tela do pulseira. Uma imagem de circuito interno que seria para proteger uma residência chamou atenção e ganhou repercussão nacional e virou meme. Um adolescente em uma bicicleta que transitava pela rua Angelina Tebit, no bairro Santa Luzia, a 100 metros do SESI, acabou caindo em um bueiro. E a imagem correu o mundo. Na imagem podemos ver o adolescente em uma bicicleta. Ele tenta atravessar a via e acaba se desorientando com o farol de um carro e caindo com as rodas da bicicleta entre as grades que fazem ali o drenamento das águas pluviais. A bicicleta acaba caindo no bueiro e o adolescente é arremessado do veículo. Por sorte, ele não se feriu e, no momento, os carros que ali passam até em alta velocidade acabaram reduzindo a velocidade para que o adolescente fosse resgatado pelos populares que avistaram a queda. Mas o que chama a atenção é o acontecido. Um fato que poderia se tornar grave dependendo da queda e dependendo da vítima acabou virando motivo de piada nas redes sociais. O que chama a atenção nessa imagem, até que o diretor, nós estávamos comentando aqui fora do ar, é que o perigo que esses... Parece mata-burro, né? Lá na minha cidade é conhecido como mata-burro. Olha só a imagem. Olha o perigo. Um tempo desse rapaz aí, ele acaba quebrando a perna, porque a perna dele entrou toda dentro do negócio. Olha lá, dá uma olhada. Ele vai, aí agora, ó, o perigo da bicicleta enrosca e ele cai. E eu chamo a atenção também para você, principalmente você que anda de bicicleta aqui na cidade de Três Lagos, para você tomar cuidado. Foi um descuido desse jovem também, né? Você vê que os vãos ali é na... é deitado, né? Os vãos é assim e ele foi com o pneu bem no vão, né? Infelizmente, acabou caindo ali. Graças a Deus foi ajudado ali, tudo certo. Mas essa imagem aí, ó, impressionante, rodou o Brasil inteiro. Ele virou meme no Brasil inteiro, esse cara aí. E aí, aqui em Três Lagos, nós levantamos a questão. O cuidado que você é bicicleteiro, você é ciclista, você é motociclista, você é motoqueiro, né? Porque há uma diferença, né? Para que você tome cuidado. Tome cuidado, tá? Ali, pelo jeito, ali, esse bolsão aí é para escoar a água, né? Porque, pelo jeito, ali deve ser um local onde tem constantes enchentes ali. Aí, a Prefeitura instalou aquele negócio ali para a água correr mais rápido, para dar vazão à água, né? Complicado. Graças a Deus, nesse caso, né? Nada de mais grave aconteceu ali. Mas, poderia ter acontecido. Olha, a Polícia Rodoviária Federal vai iniciar nesta quinta-feira a Operação Tiradentes nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul. E vai seguir até domingo. No Mato Grosso do Sul, 580 profissionais estarão aí distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da PRF. Irão, então, reforçar a fiscalização nos mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais dividido nas 11 rodovias federais que atravessam o Estado. Principalmente naqueles locais, nos horários também, onde os índices de criminalidade e acidentes têm mais incidência. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, na semana passada, divulgou o balanço da Operação Páscoa. Inclusive, nós trouxemos aqui no Pulseira. De acordo com o levantamento, o número de acidentes graves caiu. As mortes também reduziram. E eu chamo a atenção para você que vai pegar as estradas nesse feriado. Feriado prolongado. Muitas pessoas aí vão pegar a estrada, vão para outros estados. Tem que tomar cuidado. Na estrada, tá? Nas rodovias, principalmente, dentro e fora das cidades, você tem que cuidar de você e cuidar dos outros também. Porque tem muitos engraçadinhos que, às vezes, bebem umas e outras, né? E enxaca o coco. Vamos lá, vamos enxarcar o coco. Enxaca o coco lá e quer sair de carro. E aí acaba ocasionando acidentes. Ou acaba se envolvendo em acidentes. Muitas vezes as pessoas que não tinham nada a ver com a paçoca, acabam pagando por isso. Então, eu chamo a atenção de você, motorista. Prudência nas estradas. Outro problema que nós temos também. Isso agora falando dentro de três lagoas. Utilizar o cinto de segurança. Ah, mas eu vou só até ali. Não, eu vou só até ali. Aí você vai só até ali, não utiliza o cinto de segurança, não respeita o limite de velocidade. E aí acaba se envolvendo em acidente. Muitas das vezes acaba até perdendo a vida por causa disso. E aí, como é que fica? Então, vamos ter prudência, vamos respeitar as leis, respeitar o limite de velocidade dentro e fora das cidades. Isso é muito importante. E a gente segue por aqui. E uma ação conjunta entre a polícia civil e militar para combater o comércio de armas de fogo prendeu três comerciantes na tarde de ontem. Isso lá em Paranaíba. O repórter Jean Martins tem todas as informações. Põe pra mim, Matheusinho. Aqui, ó. Vem comigo. Na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prato. Olá, Rodrigo. Isso mesmo, Rodrigo. Uma força-tarefa foi montada e deu início por volta das 14 horas de ontem, envolvendo equipes da polícia civil comandadas pelos delegados. Doutor Regis Daniel de Almeida Gonçalves, doutor Igor Mendes Ferreira de Faria e doutora Eva Mayra Colgo da Silva, juntamente com equipes de força tática da polícia militar, deram cumprimento a mandados de busca e apreensão em locais que os investigadores apontavam possivelmente haver armas de fogo ilegais, resultando na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de armas de fogo, munições e acessórios. O primeiro mandado foi cumprido em um comércio localizado na rua Teolos Mesmaleiro, no bairro Santo Antônio, onde a equipe policial localizou diversos cartuchos de espingarda embaixo do caixa do estabelecimento. Em prateleiras, foram localizados três garrafas contendo chumbos para recarga de cartucho. O proprietário do estabelecimento, um homem de 53 anos, foi preso pelo comércio ilegal de arma de fogo. Simultaneamente, uma outra equipe policial realizava busca e apreensão em um barro localizado na Avenida Antônio Garcia de Freitas, onde foi localizado um revólver calibre 32 e uma munição. O dono do estabelecimento, um homem de 61 anos, também foi encaminhado à delegacia após receber voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo. Outro mandado de prisão foi cumprido em um estabelecimento comercial localizado na rua Coronel Carlos, no centro da cidade, onde um homem de 47 anos foi preso após os policiais encontraram ali no seu estabelecimento uma espingarda, calibre 32, uma carabina Winchester, calibre 22, uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, uma espingarda de pressão 5.5 com luneta fixada, além de acessórios como lunetas, mira, laser, silenciador e grande quantidade de chumbo usado para confecção de munição. Os três proprietários dos estabelecimentos comerciais foram encaminhados à primeira delegacia e autuados em flagrante delito pelo delegado de plantão por porte ilegal e venda de arma de fogo. Agora vão responder aí pelo crime. É, rapaz, a bela e querida cidade de Paranaíba está ficando complicada a situação lá, hein? É, agora os comerciantes lá, o pessoal está preocupado com isso aí, porque agora entrou um negócio aí de comercialização, venda de armas lá também. Só que não é, não é arma de pequeno calibre não, é de grosso calibre, armas grandes, né? Então eu chamo a atenção ao pessoal aí, né, que faz a segurança, a polícia militar, né, que estão trabalhando bastante, mas muitas vezes passa desabecebido. A polícia está indo, está na bota, como aconteceu aí em Paranaíba, o Jean tem trazido essas informações para a gente, né, e o pessoal ainda insiste, né? Muitas vezes insistem em serem contra a lei, né? Não dá para ir contra a polícia, meu querido. Não dá, principalmente na cidade de Paranaíba, cidade pequena, onde a polícia é atuante. Então, mais uma vez, parabéns aos policiais de plantão lá da cidade de Paranaíba, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu tenho uma dica especial para você. Atenção você que quer se profissionalizar, você que deseja entrar no mercado de trabalho, ou se consolidar nele também, eu tenho uma dica super especial para você. Eu estou falando da Prime Tech, cursos em tecnologia. É uma escola de profissões que está no mercado desde 2017. Uma escola renomada, que tem o objetivo de mudar vidas. e uma empresa que atua nas diversas áreas, especialistas em curso técnico, profissionalizante, manutenção de celulares, tablets, iPhones, enfim. Eu quero chamar aqui, chega para cá, pode tirar para cá. Grande, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? Melhor agora. Ó, vamos falar para o pessoal que está em casa, porque se profissionalizar é a melhor coisa que tem. Hoje em dia é fundamental. Com estudo já está difícil, sem estudo está impossível. Então nós viemos aqui em nome da Prime Tech, uma escola renomada, que já tem aí bastante nome no mercado, uma empresa extremamente consolidada. E nós estamos trazendo para Três Lagoas uma grande novidade, que é o curso técnico em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Coisa que não tem aqui em Três Lagoas. E o que é mais bacana, eu estava dando uma lida, é que o aluno vai poder economizar um pouquinho mais e vai ganhar para estudar. Sim, é a única escola que o aluno estuda e ganha ao mesmo tempo. Olha que bacana. Na segunda semana de aula, o aluno já pode começar a divulgar para os amigos, para os parentes, olha, estou consertando o celular. Ele leva esse celular para a escola, o professor vai ajudar o aluno a consertar o celular, o professor vai dizer quanto ele deve cobrar desse cliente e o dinheiro não fica para a escola, fica para o aluno. Olha que legal, que bacana. Então, atenção você que está acompanhando o pulseiro agora, nesse momento, para tudo o que você está fazendo. Presta atenção nisso aqui, tá? Ó, eu tenho um celular aqui, inclusive, meu celular está meio baleadinho, viu? Opa! Está meio baleadinho. Prime Tech não dá jeito. Eu vou entrar na Prime Tech, vou lá e vou fazer esse curso, vou levar meu celular lá e quer dizer que eu mesmo posso arrumar meu celular e posso ganhar pelo... Você ainda ganha. É nada. Verdade. Vou te contar um caso real. Caso real. Uma cliente chegou na Prime Tech com um problema no celular. Algumas assistências cobrando R$ 750, R$ 800. Lá na Prime Tech, o professor juntamente com o aluno fizeram o conserto. Esse conserto saiu a peça R$ 15. Olha aí, gente. O resto é mão de obra. Olha aí. Além de você ainda estar se profissionalizando, você vai estar aprendendo. E é uma profissão que tem crescido cada dia mais no mercado. A demanda é muito grande, né? Está faltando profissionais no mercado de trabalho. Hoje, na realidade, nós temos curiosos, né? Que vivem fazendo aí esse curso pela internet, tá? Então nós temos aqui a nossa garota propaganda, a Flávia Santos, que está aqui com o nosso certificado. Ao fim do curso, você será um técnico certificado. Você pode atuar em uma assistência técnica, mas o melhor de tudo é você montar a sua própria assistência técnica. Se você chegar e falar, não, eu quero consertar apenas um celular por dia e passar o resto do dia jogando videogame. Seu faturamento mensal é no mínimo R$ 6.000. Gente, é bom demais, né? E além do celular, eu estou lendo aqui, ó. Manutenção de celular, tablet, iPhone, manutenção de ar-condicionado e split, elétrica residencial, predial. Enfim, tem muitas oportunidades dentro da Prime Tech. Como é que o aluno faz para chegar até a Prime Tech? Prime Tech fica lá na rua Doutor Orestes Prata Tibere, número 98, próximo ao cartório ali do segundo ofício, tá, gente? Entra em contato conosco através do WhatsApp 93310525. Quem irá atender vocês? Nossa garota propaganda, Flávia Santos. E ela veio toda produzida, né? Veio, veio no string. Veio aparecendo pulseira. Porque ela chegou e falou, eu quero chegar perto daquele gato do Rodrigo Lucas. Ah, não, assim eu fico até... Gente, peraí, calma, calma aí, calma aí. Assim eu fico até, né? Ela tá se produzindo desde as 6 horas da manhã. Que coisa boa. Tá desde as 6 horas da manhã. É, então vamos falar o seguinte. Prime Tech, ó, você que tá aí, tá, de repente tá em casa, tá de boa, mas eu não consigo uma vaga no mercado de trabalho. Olha a oportunidade chegando pra você. Você tem que dar o primeiro passo, fiô. Ó, dá o primeiro passo, né? Então faça o curso profissionalizante, a Prime Tech tá aí pra isso. E você, de 3 da Goas e toda a região, pode chegar lá e falar, eu vi no pulseira com o Rodrigo Lucas. É isso aí. Chegou lá, falou, vi no pulseira de prata com o Rodrigo Lucas, você já ganha 20% de desconto. Foi criado agora, hein? Que coisa melhor que isso, meu querido. É só pulseira que faz isso, gente. Vamos lá, vamos lá, ó. Você vai faturar até 6 mil reais consertando celular, consertando um, um celular por dia. É bom demais, né? Passa por lá, fala com toda a equipe, eles vão atender você. Vamos frisar o endereço. Rua Doutor Orestes Prata Tibere, número 98, próximo ao cartório do segundo ofício, tá? WhatsApp, 93310525. Outro detalhe muito importante, aulas presenciais e 100% práticas. Não tem esse negócio de aula virtual. Professor em sala de aula, desde o primeiro dia até o último dia de aula, aulas 100% práticas. Isso que é bacana. É bom na massa. Isso que é bacana, gente. Obrigado. Rodrigão, um abraço. Um abraço, satisfação. Gostei do elogio, tá? Venha mais vezes aqui no programa, porque esses malacabados aqui não me elogiam assim não, tá? Tamo junto. Obrigado, meu gente. Um abraço. Tá aí pra vocês, Prime Tech. Vem você também pra Prime Tech, ganha 6 mil. Ah, 6 mil mango, meu querido. É, bom demais. Ô produção, vamos pro intervalo então? Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já com você, juntinho aqui no nosso pulseira, tá? Já já tem muito mais informação do setor policial pra você. Eu vou, mas volto Rapidex. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Tamo junto, tamo de volta com a nossa Pulseira de Prata. Aqui é Sinf, aqui é rapidinho, é Vapdivup. Já tamo de volta pra trazer muita informação pra você. Ó, eu quero agradecer você que tá aqui no nosso Facebook, tá? Matheus, põe as redes sociais rapidinho aqui pra gente. Pessoal compartilhar. Você que tá assistindo a gente pela TV, tá escutando a gente pelo rádio, ó. Cultura TVC e JP News MS. Vai lá agora, dá essa moralzinha pra gente. Compartilha a nossa live, curta. Deixa lá o seu comentário que depois do programa eu vou responder você. Tá bom? Beleza? Vamos seguindo com a Pulseira. Olha, aqui em Mato Grosso do Sul, três jovens indígenas foram resgatados nesta terça-feira depois de uma denúncia feita ao Ministério Público do Trabalho. Eles viviam em situação análoga à escravidão. Nós vamos até Campo Grande. O Eduardo Suede tem essas informações. Põe pra gente na tela do Pulseira. Olá, boa tarde, Rodrigo. E boa tarde a todos nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, três indígenas foram resgatados de uma fazenda em Ponta Porã, cidade de fronteira com o Paraguai. Um dos jovens tem 20 anos, outro tem 23 anos. E o terceiro é um adolescente resgatado menor de 14 anos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, eles viviam em situação análoga à escravidão e estavam em uma área alagada e dormiam em uma barraca de lona e se alimentavam de pássaros, como explica o procurador do Ministério Público do Trabalho aqui de Mato Grosso do Sul. Os indígenas são de uma aldeia campestre em Antônio João, município vizinho de Ponta Porã, também aqui em Mato Grosso do Sul, e os três foram levados para casa. E na próxima semana será feita uma reunião com os responsáveis pela contratação dos indígenas para definir os valores do ressarcimento do trabalho. Os proprietários vão ser autuados e mutados, além de responder pela justiça, pelo crime de trabalho análogo à escravidão. Os indígenas foram encontrados através de denúncias com auditores fiscais pela aldeia, Rodrigo. Em pleno século XXI, a gente ainda ouve falar dessa questão de escravidão, né? Complicado. Ó, vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você que tá aí de repente, não tá sorrindo mais, tá com o dente faltando aí na sua boca. Gente, ó, uma dica especial pra você é aqui, ó. Oral Unique, agende já a sua avaliação. Roda o BT. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tá dado o recado aí da Cláudia pra você. Oral Unique, aqui em Três Lagoas. Mandar um abração ao doutor Luiz, a toda essa equipe maravilhosa que atende você com muito carinho. Vai lá, passa lá. Fala, querido, que você viu aqui no Pulseira. Fala lá, vi lá no Rodrigo Lucas, a Oral. Tá com planos especiais. Aqui, ó, Avenida de Vogaro, Rosário Congro, 3.160, Parque Residencial, Quinta da Lagoa, aqui em Três Lagoas. Tá bom? Vamos seguir com o Pulseira. E olha, mais um acidente foi registrado na rodovia BR-262. Ali na rotatória, entre o aterro da ponte sobre o rio Paraná e ali já do lado paulista, né? Dessa vez, um caminhão carregado de paletes acabou tombando no trecho que vem registrando ali acidentes quase que mensalmente, hein? E entre esses acidentes, inclusive um Três Lagoense acabou perdendo a vida ali no mesmo local, tá? O Alfredo Neto esteve lá no local e traz as informações. No início da tarde de ontem, um caminhão que carregava paletes de Três Lagoas para o estado de Minas Gerais acabou tombando em uma rotatória no quilômetro zero da BR-262, já do lado paulista, no aterro para a ponte sobre o rio Paraná. O caminhoneiro não se feriu, não teve lesões. A Polícia Rodoviária Federal foi até o local e conversou com o motorista, que relatou o que teria acontecido. Segundo o motorista, disse para os policiais rodoviários federais, ele estava indo sentido Minas Gerais, quando ao fazer a curva para transpor a rotatória sentido a Marechal Rondon, ele acabou perdendo o controle na curva e o caminhão acabou tombando. O local é perigoso, já houve vários acidentes, inclusive um traslagoense acabou perdendo a vida no ano passado ao tentar fazer a curva naquela rotatória. O caminhão ficou tombado, não houve transtorno para os outros motoristas que passavam e um outro veículo foi locado para poder fazer a remoção dos paletes do local. Após a remoção desses paletes, um caminhão guincho foi chamado para destombar o veículo e ser levado para uma oficina mecânica. Felizmente o motorista não teve ferimentos, apenas os danos materiais. E agora fica a critério do DENIT, o Departamento de Infraestrutura e Transportes, fazer aí a correção necessária ou a orientação para os motoristas, que acabam entrando naquela curva com a velocidade elevada e se perdendo na hora de voltar para o leito carroçável, o que vem causando transtorno para os motoristas. caminhões e motos já acabaram tombando e uma pessoa acabou perdendo a vida nesse local. É, ali nesse trecho as autoridades têm tomado a devida providência. Até quando a gente vai ver esse tipo de acidente acontecendo ali? Agora eu chamo atenção também dos motoristas, que pegam a estrada e que vão passar por esse trecho. Prudência, principalmente os caminhoneiros. Não é a primeira vez que acontece acidente ali. E principalmente nesse feriado prolongado, como eu disse no início, muita gente enxaca o caneco, toma mais que devia e quer pegar a estrada, é complicada a situação. Vamos tomar cuidado porque na sexta-feira eu não quero falar de você aqui no pulseira não. Tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa? Vamos chamar para você o VT do Hospital Cacemes. Roda lá! Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. 1919-1190, Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Gente, não temos tempo mais para nada. Ah, uma peninha. Chegamos ao fim. Amanhã estou de volta com muito mais informação para você do Centro Policial aqui no nosso pulseira de prata, viu? Não me decepcione, menino. Não me decepcione, menina. Quero ver você comigo juntinho aqui. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau! Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Apoio. 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 Apoio.